Eu conversei com o meu esposo que ele também não estava satisfeito com a situação e eu fiquei numa situação totalmente que eu não sabia o que fazer, porque pra mim não tinha possibilidade de devolver, mas também não tinha possibilidade da nossa casa ficar do jeito que estava, que a gente não estava tão contente com a situação. E eu comecei a assistir, entrei no programa, no MCI, e assim assistia todo dia doidado, esperando o próximo vídeo e as coisas foram se transformando, inclusive muito rápido, porque na verdade o problema não era o cão, o problema era gente que não sabia lidar com ele. Eu devorei tudo, eu passava dias e dias assistindo o mesmo vídeo no seu Instagram, assistindo vários outros vídeos e chegava todo dia em casa e colocava tudo em prática, ficava meia hora, uma hora com ele, ficava até meio cansativo pra ele, mas eu estava tão disposta a mudar a situação pra que ficasse tudo bem, que nossa, eu devorei o curso, já assisti umas duas, três vezes todos os vídeos e cada dia eu aprendo mais e ele também. E foi muito bacana, foi muito bacana, de verdade, conhecer o seu programa. O principal era a destruição, era porque ele não tinha gasto de energia, então ele destruía tudo que ele vê pela frente. Sim, total. Então, isso foi muito difícil, ele comeu nosso rodapé, que a gente tinha instalado há uma semana, ele roeu nossos móveis novos também, caminha, acabou com a caminha dele, tapetinho, e nossa senhora, eu nunca gastei tanto com tapetinho na minha vida. Na verdade, assim, minha única rotina era trabalho. Então, chegava assim, à noite não tinha perspectiva de nada, final de semana não tinha horário pra acordar, não tinha nada desse tipo de coisa. E depois que adotei o Fred e entrei no manual do Cão Ideal, aí as coisas mudaram. Eu comecei a acordar cedo, comecei a caminhar com ele, comecei a correr com ele, eu sempre fui muito sedentária, nunca gostei de fazer nada, nunca fiz nada. E com ele hoje eu subo e desço 21 andares todo dia, vou ao parque com ele, domingo também a gente vai a um parque específico, a gente solta ele, que é um lugar fechado. A gente já tem a agenda programadinha todos os dias, tem os horários certinhos. Coisa que eu não tinha antes, né? Nem pra mim eu tinha isso, então eu acabei tendo isso com o futuro dele e minha saúde tá assim, 100 vezes melhor. A gente já tem a agenda programadinha.